Tá bom? Vai entrar lá tendo a doença desse jeito, não é possível. Vem cá, vem cá. Eu não sou bem, eu sou bátio. Eu não sou bátio. Eu sou Robert. Eu não sou Robert. Tá bom, quieto. Eu sou Robert. Sinalso, pega aí que a produção vai ajudar o senhor a sair da moto. Perdoa, mas eu quero ir a cimenta aqui. Não, cai dentro. Pode tocar em baixo. Ah, eu sou. 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 É o passeio do grau? Que isso? É o véio do grau. 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 1, 2, 3, 2, 0 graus Rapaz, foi bom Mas agora Trazendo na pista Caio Túrias 650 Olha o estudo de fogo no escapamento Fechando o rastro de fogo no chão Caio Túrias A galera filma e marca nós lá no Instagram Arroba Equipe Força e Ação E no nosso Instagram, no link da bio Você pode conhecer o Instagram de todos os nossos pilotos Tem o Instagram do mesmo Arroba Atenção Tati, cadê Jando? Vamos, vem Legal, a votação é mais uma vez Deixa ele no meio Opa, vamos, vem Vai no meio Opa, vamos, vem Opa, vamos, vem É, só poderia ser Honda E Honda é a Língua Agora Deixa ele no meio É, só pode ser Valeu, Caio! Manobra perfeita! O piloto fantástico montou sozinha! Manobra sensacional! Valeu! Valeu, Caio Puglia! Vamos preparar o salto com o arco de fogo. Não foi assim, não foi correto aqui! Não foi correto aqui! Não foi correto aqui! Não foi correto aqui no arco nenhum! Salto com o arco de fogo! Vamos preparar agora o salto com o arco de fogo. Força e ação amanhã na cidade de Osasco. Grande São Paulo. Amanhã o show da equipe Força e ação em Osasco. A galera não perde quem estiver lá na região. Está todo muito convidado, certo? Vamos preparar aqui o salto com o arco de fogo, mas eu quero convidar todos logo após o nosso show. Vem aqui a nossa camiseta igualzinho dos pilotos. Vem um lindo boné bordado também para você adquirir e levar de recordação para a sua casa. Logo após o nosso show, os pilotos vão estar ali na canta do nosso ônibus para quem quiser tirar foto, pegar autógrafo e com os todos os pilotos da equipe Força e ação aqui pertinho, tá bom? Agradecer demais a toda a equipe. Winner Motos Ronda. Obrigado, Marela da Winner. Deus abençoe vocês. Venda sempre. Pessoal que partilha está aqui. Vamos lá! Todas as motos! Agradecer a toda a equipe. Grunita Motos Show que está fazendo presença para a gente aqui também, nos visitando. Um forte abraço a todos. Obrigado, Prefeito Lucas Sinha, Prefeitura Municipal, pessoal da ambulância, Departamento de Saúde e Trânsito. Obrigado a todos que vieram para curtir essa festa aqui na cidade de Arthur Godeira. Agora nós vamos explicar para vocês aqui como é que vai funcionar o salto com arco de fogo. O Dentinho já vai se concentrar e vai se preparar com a CRF450RX. Nós vamos ter fogo aqui no chão, certo? A rampa de lançamento. Vamos ter aqui o arco de fogo na frente da rampa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 motos. Não tem rampa de restricção. A pista encurtou na metade. Não vai dar para o Dentinho saltar, viu? Não vai dar. Dentinho, vem para cá para fazer a checazinha da rampa. Vem para cá, Dentinho. Chegando aqui, Dentinho. É o seguinte, Dentinho. A situação aqui. Fogo no chão, fogo no arco. A 6 motos do choque. Não tem rampa de restricção. O espaço está curto. Posso te chamar para a manobra, Dentinho? Não? O que eu faço, então? Fala comigo. Tem que tirar a CBR-1000 a última moto. Está bem. Eu falei. Eu avisei. Tem que tirar a CBR-1000, senão não dá para saltar isso. Não tem rampa de restricção. Vai ter fogo para todo lado. Tira, tira, tira. Vai. Aí. Dentinho, ó. Agora está ok. Está verificado. Está com segurança. Então, Dentinho, agora você se prepara para fazer... Olha lá. Ele puxou mais para frente. Ele é louco. Olha aí, histórico. Ei. É para tirar a CBR-1000, você põe mais para frente. Quem é que falou para você colocar a CBR-1000 aqui? A galera? Galera, a CBR-1000 tem que sair. Não dá, não dá. A CBR-1000 sai ou a CBR-1000 fica? Fica! 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 Olha lá. Ela falou, tá vendo? Dentinho, ó. A galera falou que a CBR-1000 fica. Você está com poucos amigos aqui na turma aqui, Dentinho? É o seguinte. Você vai saltar. Se a sua rosa não parar, você... Quem é que vai segurar você? Ambulância? Bom, o pessoal da ambulância fica a postos aí, tá? Que além de dizer o Dentinho parar, nós manda o Bastião junto. Prepara agora, Dentinho. Se concentra lá. O nosso garante ficou ruim. Vamos preparando o salto com arco de fogo. Lembrando que logo após o nosso show, a galera não deixa de visitar a nossa tenda com os produtos oficiais da equipe Força e Ação. Camiseta igualzinho dos pinocos. Tem um lindo boné bordado para você adquirir também na marca da população. Os souvenirs da equipe Força e Ação. Dentinho, ó. Vou combinar com você. Assim que tiver fogo no arco, fogo no chão. No toque de três, acelerado a servir para o salto, tá bem? Tudo certo? Então vamos lá, Dentinho, Marcelo. Agora. Fogo nas hastes laterais do arco. Atenção, Dentinho. Fogo no arco. Fogo no chão. Dentinho. Primeira acelerada. Segunda acelerada. Terceira acelerada. Pista liberada, Dentinho. Estesれてm a gente assumiu o chão. Aeta não, por nascimento. E a galera que gostou, a Gita Bravador. Nacional. Palavra bebeita. Este foi o salto de um árvore de fogo do piloto Fábio Domingo Bertinho Uma nota perfeita, garota com aré Vamos trazer os nossos pilotos aqui na pista Para fechá-los com chave de ouro junto com a garela da Winder Honda Tem pra cá, tem pra cá, tem pra cá Tem pra cá, tem pra cá Tem pra cá, tem pra cá Força em ação! Obrigado, Arthur Dominga! Valeu, gente! Valeu demais! Obrigado pela presença de todos vocês Não pratiquem essas manobras em via pública E utilize sempre o capacete ao pilotar a motocicleta